Fala jovenzinhos, como vão vocês? Tudo bem? Bom, com toda essa coisa glamurosa que a gente trouxe, que é o Neo3, a gente ganhou habilidades para fazer várias coisas interessantíssimas aqui, que é esse negócio de ficar abrindo várias janelas e várias coisas. A gente abriu o mesmo arquivo aqui, mas poderia ser N outros arquivos. Só que uma coisa não me deixa muito satisfeito, o CTRL-XO para ficar trocando de janela é bem chato. Então eu acho que a gente podia fazer o nosso próprio atalho para fazer isso de uma maneira mais simples, porque eu não estou gostando muito disso aqui. CTRL-XO, 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 CTRL-XO. Eu não estou gostando muito disso, pelo menos para trocar o CTRL-XO, acho que está até ok para fechar, mas o CTRL-XO para mudar de janela, para mim, me incomoda bastante. Então eu vou brincar com vocês aqui, vou criar uma nova sessão, onde a gente vai criar nossos próprios atalhos. Então, nossos atalhos. Isso serve para você criar qualquer coisa, qualquer atalho. Eu acho que eu vou criar um bem simples, que é esse para navegar, mas vocês vão pegar o esquema e podem fazer para o que quiserem depois. Então, existe uma coisa que no Emacs, que é uma função chamada Global Set Key. Olha o autocomplete brilhando aqui. Aí ele fala aqui, ó, Global Set Key, é interativo, compilado para fazer isso aqui. O autocomplete também dá isso para a gente, essa ajuda aqui. Então ele fala que a gente tem que usar uma key e o comando que a gente vai mandar. Então aqui, se a gente for usar key de teclado, é KBD, se eu não me engano, se eu não estiver errado. É isso mesmo. Describe Key. Então a gente vai descrever uma coisa que a gente quer usar aqui. Então, KBD, o que eu quero usar aqui? Eu vou usar Ctrl, que é C, e Tab, porque eu acho que Tab é uma tecla boa para ficar trocando de um lado para o outro. E qual é o comando que a gente vai usar aqui? Existe um comando, que é o Ctrl Shift O, é de Other, Other Window. Então a gente pode usar Other Window. É literalmente isso aí. Aí ele dá a Window Count Opcional, que é o Ctrl que ele fala aqui, né? Que é o Ctrl X O. Então é o Other Window mesmo que a gente quer. Então se a gente for aqui e dá um Ctrl X, Ctrl E, a gente já agora ganha essa habilidade de mudar aqui. Com Ctrl Tab. Olha que massa. É mágico isso, né? Ctrl Tab, Ctrl Tab. Para ajudar a ver, vocês podem olhar aqui embaixo o selecionado aqui, né? Está cinza mais escuro. E aí agora ele está aqui. O cursor também está piscando, então ajuda a olhar onde ele está. É uma dica bem rápida essa de criar teclas customizadas. Então é muito legal, é bem simples. Uma outra dica que eu acho que é válida aqui no criar teclas, talvez essa seja a sessão de criar teclas para janelas, né? A gente pode criar isso aqui e aí a gente dá um fecho aqui. Então Ctrl Tab a gente vai navegar entre um e outro. Uma coisa que me incomoda também é o fato de eu não poder redimensionar a janela e eu não quero ficar usando o mouse para fazer isso. Então o Emacs também tem uma função para fazer isso, que se eu não me engano ela é a função Enlarge Window. Enlarge Window. É isso aqui. Tem na horizontal e tem o normal. Então na horizontal ele vai para a direita e para a esquerda. E é isso mesmo. Então essa função que eu quero criar aqui é um outro atalho. Então Global Set Key. E aí eu vou criar um outro atalho de teclado. Então K, B, D e agora eu quero criar um atalho aqui para a gente poder mudar isso aqui. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer com Alt agora, que é o Mode, que é outra tecla. E aí aqui para a gente ir para um lado e para o outro eu vou fazer o... Pode ser o Enlarge Window, pode ser o Down. Então a gente vem aqui e faz o Enlarge Window. Legal. Se a gente executar, então Ctrl X, Ctrl E. Agora com Alt, se a gente apertar Alt para cima, Alt para baixo, a gente pode abaixar a janela de baixo. Legal. Gostei. Só que aí agora eu quero fazer um para a janela de baixo caso eu precise que ela suba. Então vamos fazer isso aqui. Então a gente configura outro. Global. Set Key. Também K, B, D. Eu vou usar o mesmo atalho, então M. Só que agora vai ser Up. Opa, faltou fechar aqui. Up. Aí fechou aqui o K, B, D. E a coisa que eu quero aqui é o... Agora a gente fez um Enlarge Window, que é o Up. Agora a gente precisa fazer o ao contrário de Enlarge Win, que é Shrink Window. Acho que é isso. A gente aumentou e diminuiu. Vamos ver se funciona. Tem alguma coisa errada aqui no nosso comando. Deu erro na tecla de atalho. Ah, tá. Entendi o que aconteceu aqui. É que ele ficou para fora aqui. Isso. Agora vai. X, Ctrl E. X, O. Ctrl X, 0. Acho que agora, quando o X, Ctrl E, a gente consegue fazer isso aqui agora. Eu vou abrir uma outra janela aqui. Para a gente brincar. Alt para cima, Alt para baixo. Ctrl Tab, Alt para baixo, Alt para cima. Não funciona, né? Porque a janela já está para cima, né? Então faz sentido. Não vai subir a janela. Eu só consigo abaixar a outra e se eu for para a outra eu consigo subir ela. Legal. Funcionou. Então, Ctrl X, 0. Opa, Ctrl X, 0. Para fechar isso aqui. Acho que a gente já tem um atalho para aumentar e diminuir a janela. A gente pode fazer isso de lado também, né? Porque vai ficar mais legal. Então, Global, Set Key, KBD. A gente vai configurar aqui o M. Agora, por exemplo, a gente vai para o lado, né? Então, por exemplo, Left. E aí no Left a gente vai fazer o Enlarge Window Horizontally. E aí do mesmo jeito a gente vai fazer a mesma coisa, Global, Set Key, KBD, M. Aqui a gente vai para o outro lado, Writing. Fechou aqui. Fechou aqui. E aqui a gente vai fazer o X-Link. X-Link Window Horizontally. Massa. Acho que agora a gente pode executar todo esse bloco de código aqui, Ctrl X, Ctrl E. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui agora. Então, eu vou criar um para baixo e um para o lado e vamos ver o que acontece aqui. Alt. Olha que massa! Funcionou bem. Então, já dá para a gente brincar com a nossa janela aqui. Legal, Ctrl X, 0, Ctrl X, 0. E a gente já tem essa movimentação e a gente criou nossos próprios atalhos para fazer coisas que o Emacs já sabia fazer. Então, Ctrl Tab para mudar de janela, Alt para baixo, Alt para cima e Alt para todos os lados. Direita e esquerda a gente consegue navegar e fazer direitinho o que a nossa janela precisa fazer. Bom, é uma dica bem rápida também para criar atalhos, mas é muito interessante porque funciona bem. É isso. Obrigado, valeu. Até a próxima dica de Emacs.